E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Wiki Jogo de aventura para PC, é um indie gratuito, você pode baixar e jogar, a gente vai jogar um pouquinho Não é muito conhecido, a gente estava querendo muito jogar Little Nightmares 2 Achava que sairia este ano, mas está prometido para fevereiro do ano que vem Então a gente vai jogar essa brincadeirinha que lembra um pouco o estilão Aqui o nosso personagem está velhinha, vamos começar aqui Ó, a vez pegou ela, pegou a mão e pegou Uns grunhinhos do medonho no escuro Eita porra Beleza, a mão que carregou a gente, pelo jeito embolotou Aí está a nossa amiguinha, uma velhinha Com o rostinho na brasa, na chama É bem bonitinho, é o mesmo estilão do Little Nightmares, o personagem é pequenininho, explora um mundo grandão E eu acho que a ideia é você acender todas as velas E os inimigos são bichos grandes, meio amorfos e horríveis Tá, a gente sempre está derretendo e tem que recarregar a vela Nessas poças de cera, vamos ver assim Para chegar perto A forma de gente anda vai pingando, que legal A ambientação é boa, não tem música Que é tipo um tutorial, né Olha, a gente vai diminuindo conforme anda Interessante o conceito É uma tensão a mais, né Já a gente vai confrontar o primeiro inimigo Pegar esta ferramenta Com ela a gente consegue tampar E se esconder dos inimigos que são atraídos pela luz Olha lá, isso É meio horrível, hein Agora a gente tem como se esconder Usando o CTRL, a gente tapa a luz E faz menos barulho, porque os inimigos são atraídos pelo barulho Está numa área, acho que, tutorial Ele fala para usar o Snake, ó Ó O bicho tem um barulho, faz um barulho horrível Dá para se proteger debaixo das coisas Só que mais ou menos, não é 100% Ó Salvando Como é que dá para explorar tudo para lá Aperte aqui para fazer Um bichinho Aperta no Q não está acontecendo é nada Meio que a gente faz um bichinho, que legal E aqui Nossa, o caminho estava muito claro A gente passou direto Tá E agora, da que lado Por enquanto eu estou gostando bastante, viu É bem desafiador Não sei se é um jogo pesado Não consigo compreender se é um jogo pesado Então realmente dava para vir para esse lado Tem que passar nas velas, tem que Esperar ele Crescer de volta Vamos acendendo os candelabros É muito bem feito, viu Acendendo é tudo Agora tem tipo uns pernilongos, que coisa horrorosa O bicho saiu O bicho saiu Aqui tem mais um pouquinho de cera Fazer um bicho aqui com o nosso Atraindo para longe Aqui não tem problema os bicho atacar com a gente A gente está perto da cera Conseguimos fugir As pernilongos horríveis Os suspiros são cruéis, né Não estou curtindo não A gente está perto da cera Oh, não Pegou a gente Fiz-se completamente que podia apagar a velhinha A gente está perto da cera E aí, conseguimos Depois de muito sofrimento É meio desafiadorzinho, viu Não é muito facinho, não Então, para quem gosta de jogar jogos que tem que ficar em modo stealth É uma boa pedido, viu É uma boa pedida também, viu Câmera Não é das melhores Mas mesmo assim está legal Cuida a carinha do nosso personagem O bicho está acertado O bicho está acertado Coisa brava Será que isso aqui é cera? É cera? Olha, tem espaço certinho para a gente Mais um save Mais um save Olha os vitrais Sinistrão, hein Sinistrão, hein Ué, deu tudo certo O que a gente já está pegando as manhas? Duvido, duvido Nossa Foi tenso aí, viu É muito bonitinho o jeito que ele é A velhinha A gente não ia jogar completo Mas vamos jogar sim Oh, oh, oh Algo mal aconteceu Desabou tudo aí Mas a gente é fogo Estamos tipo Tipo no mouse Horrível Não curto o barulho Não, eu não curto Vamos se esconder, hein Vamos para lá Não tem nada para ver Bom, enquanto a vela está apagada Não tem consumo Vai para lá Vai para lá Vai para lá Vai para lá Ae Foi a parte mais difícil Foi disparado Aquela Para externa, hein Não tem vida contada Como a gente achou que tinha Pula O negócio está piorando Parece que está aqui com a gente Vale a pena baixar É só 1GB, viu Só 1GB Nossa vela está mais assustada Que a gente Opa Super na mão Vamos lá O conceito da vela Recuperando a cera Nessas Forças Bem legal Mais um save Mais um save O bicho está alucinado Para pegar a gente Pegou Pegou Droga E aí E aí a gente volta No último candelabro E aí a gente volta no último candelabro E aí a gente volta A gente só tá aqui ó Duvido que vinha aqui Deu tudo certo Mais um candelabruzinho E saiu da parte sinistrona Quer dizer Da mais sinistro Voltando para o sinistro tradicional A gente chegou no final Corre! Corre! Olha o bicho vindo Hahahaha Emboscando ele A respiração riu Está desintegrando Muito bom Eu acho que acabou Não sei se a demo No seu jogo completo É É Bem bonitinho Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau Tchau Tchau